Você está ouvindo Ierbcast Julgados, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Nesta nova temporada, julgados emblemáticos comentados por especialistas no tema. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao novo podcast do Ierb, a Escola de Governo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nesta nova etapa, estamos trazendo alguns julgados emblemáticos, tanto do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, juntamente com professores renomados para tratar deles. Na data de hoje, nós vamos falar sobre, junto com o nosso convidado, o renomado professor de Direito Administrativo e Procurador do Estado, Rodrigo Zambão, vamos falar sobre a ADI 6019, que essa ADI se refere à análise de uma lei do Estado de São Paulo que estipulou, estipulava, melhor dizendo, prazo de 10 anos para a invalidação dos seus próprios atos. A primeira pergunta, Rodrigo, fazendo uma análise inicial dessa legislação, você consegue visualizar alguma diferença entre essa legislação e a legislação estadual do Rio de Janeiro, entre a legislação federal ou até a própria outras leis extravagantes que tratam do prazo decadencial? Bom, Leandro, mais uma vez, eu queria agradecer o convite, é uma honra poder contribuir com o IERB, não só nos cursos de pós-graduação, como também nessa belíssima iniciativa que é o podcast. Bom, a pergunta é muito boa, porque ela lida basicamente com o tema central dessa ADI, que é uma ADI que, na minha visão, ela é muito representativa de uma visão do Supremo a respeito do princípio da segurança jurídica e das relações travadas entre a administração pública e cidadãos. Ela tratava de uma lei do Estado de São Paulo que fixava prazo de 10 anos para que a administração pública invalidasse os seus próprios atos, aquela chamada sanatória involuntária de atos administrativos. Nós temos a sanatória voluntária, que é aquela no qual a administração pública, por uma manifestação própria, corrige um ato administrativo inicialmente inválido, mas temos a sanatória involuntária, que é aquela que envolve o decurso do tempo, a consolidação de situações jurídicas, ainda que hoje, geralmente, inválidas pelo decurso do tempo. Uma manifestação tradicional do princípio da segurança jurídica e da sua manifestação do direito administrativo, que é o princípio da proteção da confiança legítima. O que a lei de São Paulo discrepava da lei federal e da lei estadual? Bom, a lei federal, a lei 9784, que é a lei de processo administrativo federal, fixa lá o prazo do seu artigo 54 de 5 anos. E a lei do Estado do Rio de Janeiro, a lei 5027 de 2009, fixa o prazo também no seu artigo 53 de 5 anos. Então, tradicionalmente, há um prazo de 5 anos para que as administrações públicas invalidem os seus próprios atos. E mais, todos sabem que é uma súmula do STJ, a súmula 633, que fixou a seguinte orientação. Olha, ainda que processo administrativo seja, tradicionalmente, uma matéria submetida à autonomia dos entes federativos, ou seja, cada ente federativo pode editar a sua lei de processo, a lei federal é aplicável subsidiariamente a estados e municípios que não tenham as suas próprias leis ou que não tenham a fixação de prazo decadencial. Então, o STJ, nessa soma, falou, olha, na ausência de um prazo decadencial expresso por estados e municípios, aplica-se o prazo de 5 anos da legislação federal. Então, fixou uma orientação geral de que o prazo deveria ser de 5 anos. Rodrigo, quais eram os principais fundamentos da ação direta de inconstitucionalidade? Qual é, assim, porque existia, em tese, a gente poderia, de forma intuitiva, entender que os estados teriam essa autonomia de fixar o seu prazo decadencial de acordo com a sua legislação própria. Qual era o fundamento dessa ADI para tentar contrapor essa análise que eu acabei de fazer de forma intuitiva? Bom, vamos lá. Havia alguns fundamentos nessa ADI e nem todos foram acolhidos, afinal, pela orientação vencedora do Supremo. Os fundamentos eram, basicamente, três. Segurança jurídica, violaria a segurança jurídica a um prazo de 10 anos. Então, seria um prazo demasiadamente alargado para que a administração pública pudesse invalidar os seus próprios atos. O segundo fundamento, um argumento muito mais aberto, seria a falta de razoabilidade na fixação de um prazo diferenciado para o Estado de São Paulo, por exemplo. Então, não haveria um fundamento razoável para tanto. E o terceiro, seria um argumento de isonomia. Ou seja, se nós formos analisar a legislação de direito administrativo, as leis mais relevantes, é claro, para fazer uma análise global do direito administrativo numa federação como a nossa, mas se nós formos analisar genericamente as principais leis que lidam com o direito administrativo ou com o direito público todo, há um prazo quase que uniforme de cinco anos para regular as relações travadas entre a administração pública e a administração. Então, eram, basicamente, esses três fundamentos. Rodrigo, como é que o Supremo enfrentou essa questão? Entendeu que o Estado de São Paulo teria essa possibilidade de alargar? Fez alguma análise concreta da situação do Estado de São Paulo, comparando o Estado com outros estados? Teve alguma análise em relação ao direito administrativo moderno, os princípios norteadores do direito administrativo moderno? Eu acho que essa questão é muito boa de ser enfrentada para a gente ver a evolução jurisprudencial da Suprema Corte, especialmente no tocante ao direito administrativo. Bacana. O voto, o relator original dessa DEI era o ministro Marco Aurélio, e quem trouxe a tese vencedora foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Um voto muito bom, um voto muito bem lançado. O Supremo há algum tempo trabalha com segurança jurídica e com o princípio da proteção da confiança legítima, e é preciso destacar a importância que o ministro Mauro Mendes tem para isso. O ministro Mauro Mendes importou muito do direito alemão, o princípio da proteção da confiança legítima, como algo extraído da cláusula do Estado Democrático e Direito. O Supremo vem trabalhando com confiança legítima e com segurança jurídica no direito administrativo há algum tempo. Mas esse voto tem algumas características interessantes. Quais características? Em primeiro lugar, ele assenta a competência de Estados e Municípios para editarem as suas próprias leis de processo administrativo. Então, reconhece a autonomia dos entes federativos nesse aspecto, sobretudo para Estados, a partir do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. E aí vem a construção do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele fala, olha, vamos lá, esse dispositivo, na lei do processo administrativo do Estado de São Paulo, que fixa um prazo de 10 anos, ele não viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoabilidade. Olha, o prazo decenal, isoladamente considerado, não é arbitrário e não caracterizaria, por si só, uma instabilidade nas relações jurídicas ou uma afronta a legítimas expectativas dos particulares na imutabilidade de situações jurídicas consolidadas. Não. Então, esse seria, por exemplo, o prazo prescricional geral do Código Civil. Você pode dizer isso melhor para mim, acho que está lá no artigo 205 do Código Civil. E até o prazo de 10 anos, por exemplo, em sede de desapropriação indireta. O tema 1019 do STJ fixou essa orientação. Então, olha, 10 anos, por si só, não é um prazo arbitrário, não é um prazo violador da segurança jurídica. Mas ele traz isso agora para o direito administrativo. Olha, a despeito dessas premissas que eu acabei de colocar, esse prazo de 10 anos viola a ideia da consolidação de um prazo quinquenal como marco temporal geral das relações entre poder público e particulares. Para tanto, ele cita o famoso artigo 1º do Decreto 2910 de 32 e fixa também, cita também o artigo 173 do Código Tributário Nacional. Então, ele fala, olha, esse prazo de 10 anos, considerado esse prazo quinquenal que regula genericamente as relações entre administração pública e cidadãos, seria um prazo não isonômico. Não haveria um critério legítimo para que, no estado de São Paulo, eu rompesse com esse prazo quinquenal geral. Então, ao final, ele fala, olha, não há fundamento constitucional que justifique uma situação excepcional para o estado de São Paulo. Sobretudo para um estado como o estado de São Paulo. Então, aí entra um pouco do que você bem colocou na sua pergunta. Inclusive, as características do estado de São Paulo, o estado mais pujante da federação, não justificaria que ele tivesse um prazo maior para invalidar seus próprios artes. Então, essa foi a visão vencedora da Corte, um belíssimo voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Rodrigo, acho que nós conseguimos também analisar de forma completa, apesar de sucinta, que é o objetivo do podcast, o tema. Queria agradecer novamente sua participação e lembrar aos nossos ouvintes que esse episódio estará disponível, como os demais, no Spotify, no Deezer e no canal do Yerbe do YouTube. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço novamente ao Rodrigo e desejo um abraço a todos. Você ouviu um episódio do Yerbecast Julgados, um podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardi Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Acesse o nosso site www.academy.org.br Acesse o nosso site www.academy.org.br